Olá, gente! Pois é, hoje o treino vai ser diferentão, né? Eu gosto de exercícios diferentes. Estou sempre experimentando experiências musculares diferentes porque o seu corpo necessita de exercícios diferentes para ter um bom resultado. A musculatura também acostuma e o resultado acaba ficando estagnado. Então vamos ao treino que eu sei que você vai gostar. Vem com a gente! Olá, gente boa! Sabe o braço direito lá atrás e encosta o peito da tua mão numa parede. A outra. Estica bem, estica bem e puxa o abdômen para dentro. Agora eu preciso que você coloque a sua cintura na parede. Ó, você estava fora. E agora você vai colocar a cintura com os braços bem estendidos. Estica, estica, estica. Isso. Agora você vai subir na meia ponta. E fica aí mais um pouco. Você está preparando o seu corpo para a gente começar a fazer o treino. Beleza? Pode descer devagar. Abre os braços com o peito da mão encostado na parede. Isso. Agora você vai fazer o contrário. Você vai tirar o tórax e vai deixar o peito da mão na parede. E vai empurrar o peito para frente. Peito da mão na parede. Ficou? Isso. Voltou devagar. Respira. Respira. Desceu. E agora, olha esse exercício. Pode usar a almofada para apoiar o joelho. Coloca a almofada ou o travesseiro que você tiver na sua casa. Fica de joelhos. E dê um passo à frente. O seu joelho deve estar na mesma direção que o teu ombro. Na mesma linha, tá? E o outro pé na frente. Ele calcanhar embaixo do joelho. Isso. Um pouco mais à frente. Isso. Agora sim. As duas mãos lá na frente. Palma da mão unida. Aí o que que vai ser? Você abre um braço para fora. Se esticando. E volta. Agora, o braço que está dentro, perto da parede, você desliza com ele super esticado. E volta. Tira o joelho do chão. Fica. Dois. Três. E desce. Começa tudo de novo. Ok? Você vai fazer um minuto esse exercício. Atenção, gente. Começou. Abriu. Fechou. Faça o braço mais devagar. Esticadinho na parede. Você vai melhorar muito sua mobilidade articular superior. E vai trabalhar no fundo. A perna e o bumbum. Sempre com equilíbrio apoiada ou apoiado na parede. Vamos lá. Abriu. Abriu. Fechou. Passou. Voltou. Agora, segura. Um. Dois. Três. Continua. Abriu. Fechou. Passou. Abriu. Aê. Voltou. Segura. Um. Dois. Três. Desceu. Abriu. Fechou. Respira. Dez segundos. A mesma coisa você vai fazer do outro lado com todo o capricho. Isso. Virou. Se posicionou. Isso. Isso. Experimente o exercício. Antes da gente começar um minuto. Segura. Um. Dois. Três. E desceu. Beleza? Vamos lá. Atenção. Começou. Abriu. Fechou. Braço estendido. Amplia o movimento. Isso melhora a flexibilidade. Um. Dois. Três. Das suas articulações. Foi. Foi até lá. Aê. Voltou. Subiu. Um. Dois. Três. Aê. Abriu. Fechou. Passou. Um. Dois. Subiu. Um. Com equilíbrio. Apoia a mão na parede. Desceu. Aê. Abriu. Fechou. Amplia. Peito encostado na parede, gente. Um. Dois. Três. Desceu. Deu. Respira dez segundos. O segundo exercício também vai ser na parede. E é espetacular para fortalecimento de coxa. E você que tem problema no joelho, pode fazer tranquilo. Porque só vai te trazer benefícios. Se você melhorar a força da tua coxa, seu joelho vai doer menos. Sua coluna vai ficar melhor posicionada. Sabia disso? Você vai primeiro chegar perto da parede, colocar as costas, dar um passo à frente. Aí você vai descer e fazer o agachamento até onde você conseguir parar. Puxando sempre o umbigo para dentro. Você vai permanecer aí um minuto. Se você não conseguir permanecer um minuto, você sobe um pouquinho. Descanse e desce. Até completar o minuto. Vem com a gente? Maravilha. Atenção. Começou. Ó, isso. Você, na verdade, está no agachamento. Só que com as costas apoiadas na parede. O que vai dar uma boa estabilidade para você. E você não vai precisar ficar subindo e descendo usando a articulação do joelho. Você está num exercício estático, isométrico. Ok? Isso vai te trazer muito benefício. Vai te dar uma força na perna. Uma força, sim. Você vai conseguir perceber. Se você repetir esse treino de semana, você vai sentir a força na perna. Que você vai melhorar com o serviço. Ok? Muito bem. Está no fim. Atenção. Mais um pouco. Aguenta aí. Vale a pena. São exercícios seguros. E você não vai ter nenhum problema se você fizer. Deu. Respira. Dez segundos. Agora, gente. Para dar uma agitada no metabolismo, você vai fazer corridinha pulando corda no lugar. Quem não pode pular, vai fazer só isso aqui. Tira o pé sem sair do chão durante um minuto. Pode ser? Para dar uma esquentada. Atenção. Começou. Pulando corda. Como se você estivesse pulando corda. Achou? Não posso com impacto. Faça como eu estou fazendo. Olha o pé. E se você está correndo e está tirando o pé do chão, lembre-se. Nunca colocar o calcanhar. Você coloca a ponta do pé. Isso. E amortece o impacto da sua corridinha no lugar. Ok? Vai dar uma esquentada. Você vai se sentir melhor para fazer o próximo exercício, que vai exigir mais ainda de amplitude de articulação. Só que agora aqui embaixo. Nós fizemos amplitude de articulação aqui em cima. Agora a gente vai trabalhar amplitude de articulação e flexibilidade aqui embaixo. Maravilha? Está no fim. Só mais um pouco. Respira. 10 segundos. Agora esse exercício vai exigir um pouco mais de você. Você afasta bem as pernas e coloque as mãos na parede. Só as mãos. Não deixa as costas encostar nem o bumbum. Empurra o tórax para frente. E faz o agachamento sumô. Aí você fecha esse braço. E afunda. Abre, volta no agachamento. Aí você faz para o outro lado, sem subir o tronco. Tudo aqui embaixo. Abaixo. Capricha. Experimenta antes. Não encosta o bumbum na parede. Braço esticado. Mantenha o braço estendido. Lá embaixo. Abriu. Isso. Atenção. Pé-las afastadas. Preparou. Agachou. Colocou as mãos na parede. Começou. Virou. O pé. Olha o pé. Olha o trabalho do pé, ó. Lá faz meia ponta. Vira. Depois volta o calcanhar. A ponta... O seu joelho, quando você está no agachamento, tem que seguir a linha dos seus pés. Sem subir, hein? Ó. A linha dos pés. Fez o afundo mais devagar. Ficou. Ó. Abre o joelho. Não deixa o joelho cair para dentro. Foi. Continue. Abre o joelho. Isso. Você faz meia ponta no pé. De trás. Para você poder virar. Mais um pouco. Olha o peito. Empurra para trás as costas. Não faz corcunda. Abre. Isso. Continue. Respira. Dez segundos. Maravilha. Mais uma corridinha de um minuto. Atenção. Começou. Agora você está no segundo minuto da sua corrida. Aproveita para acelerar. Se você tiver condições. Se você não tiver condições. Continue treino. Que também vai dar o mesmo resultado. Aqui ó. Tá? Ó. Sem impacto. Ou aqui. Subindo bem os joelhos. E fazendo bem rápido. Se você tiver condições. É sempre bom. Você seguir. A voz do teu corpo. Para você sentir. O que você tem que fazer. Para melhorar o seu treino. Continue. Tá no fim. Deu. Respira. Dez segundos. Agora gente. Nós estamos fazendo fortalecimento também. De novo. Você encosta na parede. Afasta os seus pés. E desceu. Agacha. Vira um pouco o pé para frente. Isso. Um minuto. Atenção. Começou. Relaxa o ombro. Você está afundado no ombro. E fica aí. Você já sabe. Se um minuto for muito tempo. Para você ficar aquele agachamento. Você sobe o tronco um pouquinho. E desce de novo. Para conseguir fazer o exercício. Durante um minuto. Mas na sua condição física. Até você melhorar a sua força na coxa. Ok? Ficou aí. Mais um pouco. Tá tremendo a perna? Se tremer a perna. É normal. Se você não conseguir descer muito. Fique no agachamento. Mais aqui em cima. Tá? Deu. Respira. Dez segundos. Desce que eu sou. Dez segundos. Maravilha. Você vai correr de novo. Se você achar que dez segundos é pouco. Para você pegar o ar. Para você respirar. Você fica mais um pouco. Dá um stop no vídeo. Dá uma paradinha. Respira. E continua o seu treino. Nós aqui vamos marcar. Agora. Um minuto. Até então. Começou. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Respira. Respira. Isso vai acelerar o seu metabolismo. Então. É necessário você fazer isso. Para você unir. O útil ao agradável. Ou seja. O exercício isométrico. A queima. Ao aeróbico. Ao mesmo tempo. Você entra no aeróbico. Você faz força lá embaixo. Corre aqui em cima. Faz força lá embaixo. Corre aqui em cima. Maravilha. Vamos que vamos. Está no fim. Deu. Respira. Dez segundos. Ou mais. Agora. Você vai pegar a almofada. Vai ficar de um joelho no chão. E com a mão apoiada. Olha só. Isso. Deixa o tronco bem reto. Mão embaixo do ombro. Joelho alinhado. Isso. Os dois. O que você vai fazer? Estender a mão direita. E uma perna. A contrária. E vai ficar aí. Vai contar até cinco. E vai trocar. De perna. Um. Dois. Três. Contra o abdômen. Quatro. Cinco. Isso fortalece o corpo. Trabalha o seu corpo inteiro. Um minuto. Atenção. Começa só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Procura equilíbrio. Contraia o abdômen. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Estenda bem a perna. Estenda bem o braço. Trocou. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Estica bem a perna. Trabalha posterior. Trabalha bumbum. Trabalha costas. Trabalha braço. Trabalha cor. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Estica tudo. Contrai tudo. Quatro. Cinco. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trocou. Respira. Dez segundos. Dez segundos. Agora, um minuto, você vai colocar a mão num pé e no outro, durante um minuto. Vamos lá? Acelerado. Atenção. Começou. Bem rapidinho. E depois, você vai repetir de novo o fortalecimento de coxa, o agachamento isométrico na parede. Respira pelo nariz, expira pela boca. Esse exercício não tem impacto. Você pode fazer tranquilo, tranquila. Se você tem algum problema, não pode com impacto. Saiu de algum tratamento de saúde e não pode fazer exercício com impacto. Faça tranquilo esse treino. E esse exercício, inclusive, não sai do chão. Não tem essa opção. Tá? Maravilha. Respira. Dez segundos. Vamos lá, agachamento isométrico na parede. Isso. Dê um passo à frente. Desça na sua medida. Ai, senhor, não consigo ficar lá embaixo. Fica pouquinho. Um minuto. Só não solta o joelho. Atenção. Começou. Se você ficar aqui em cima, é a sua medida. Não importa se o Mauro desceu mais. Se a sua medida for essa, respeite a tua medida. Porque com o tempo e com o treino, você vai conseguindo descer mais. Beleza? Só que é necessário que você faça um treinamento progressivo. É devagar que você consegue chegar lá. É com treinamento. Não é na primeira vez. Ok? Então, vamos lá. Você já sabe se ainda tem a opção de que se você não conseguir ficar um minuto aqui embaixo, você pode subir um pouquinho. Respirar. E descer pra conseguir ficar um minuto. Ainda tem essa opção. Você tem que adaptar o seu treino pra sua condição física. E ir melhorando. Daí, da onde você está. Aí você faz com segurança, sem lesão. Respira. 10 segundos. Gente, que maravilha. Se você conseguiu, parabéns. Cada dia é um dia que você consegue vencer o teu limite. Isso é muito importante. É uma vitória sua. E nossa também. Né? Aê? Então, vamos lá, gente. Dá um joinha pra nós aqui embaixo no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. Pra você receber a notificação do YouTube. E ficar sempre por dentro do que o canal tá fazendo por você. Ok? Beijo grande no seu coração. E tenha um bom dia. Tchau, gente. Tchau, gente.